Música Há muito que eu te dizia, mas fazes de mim para a terra A tua mão tão macia, muito mais o que que espera Vira-me do ouro, não vais comigo, não vais comigo E ao vivo do ouro, não vais comigo Não queres das minhas castanhas, eu tanto sofro com isso Ao pé de mim, só maranhas, é este ódio, Mourinho E ao vivo do ouro, não vais comigo E ao vivo do ouro, não vais comigo Tenhas um lindo castanheiro no meio do teu jardim As castanhas dás a ouro, te guardas a ouro e seus famílios Vira-me do ouro, não vais comigo Vira-me do ouro, não vais comigo A castanha está madura quando o verão se vai embora Perde o ouro e sua verdura e a castanha salta fora Vira-me do ouro, não vais comigo Vira-me do ouro, não vais comigo Seja ponte ou assada, até com essa brosa E sendo bem descascada, sem camisa mais gostosa Vira-me do ouro, não vais comigo 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 Vira-me do ouro, não vais comigo